Oi, como vai? Ótima, e você? Bem, o que tem aí? A pequena Miss Chicago. É da Feira Mundial de Chicago. Eu já tive uma dessas aí, mas eu faço isso há uma eternidade. Meus filhos devem achar que eu fui pra essa feira. A boneca está em excelentes condições. Ela foi passando pela minha família. E eu tô querendo 500 dólares pela boneca, porque eu quero passar a lua de mel na Grécia. Isso é muito legal. Não tem mais nenhuma igual a essa. A Feira Mundial, na época, era mesmo um evento, era uma coisa. Você colocava a família no trem e atravessava o país pra ir lá. Não se podia ir pra Orlando ou um monte de parques temáticos por uma semana, sei lá. E a famosa Casa do Futuro tava lá. A casa de uma maninha, sei lá como chamavam. E mostrava como no futuro, toda casa ia ter ar-condicionado e talvez um lava-pratos. Que na época era a grande coisa. Com toda certeza. E quando tava de férias ia comprar lembrancinhas e era basicamente isso. Tá numa condição muito boa mesmo. Com certeza. E aí ela foi restaurada, costurada a mão, bem aqui. Uhum. Tá querendo vender? Eu tô querendo vender. E quanto você quer? Eu tô vendendo por 500 dólares. Se estivesse perfeita, é o que valeria. Na hora que o colecionador vê, ele vai reclamar disso. Olha só. Acho que consigo 350, eu dou 200. Então, eu não queria mesmo menos de 500. O mínimo pra mim é 400. Ela é fofa, mas não é o cálice sagrado. 225 é o máximo que eu posso. É que não faz sentido por 400 dólares. Não faz. 400, então? Sim, 400 é a minha oferta. Afinal, prefiro manter na minha família. Sem mudar de ideia, é só ligar. Obrigada. Tenha um bom dia. Tá bom. O Rick e eu não conseguimos fechar negócio hoje, então agora eu vou levar a boneca pra casa e dar ela pra minha filha e falar pra ela guardar.